Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o World of Warcraft e a suposta revelação da quantidade de assinantes que o jogo possui nesse momento. O WoW não é um assunto que eu costumo abordar muito aqui no canal, a não ser que tenha alguma coisa muito concreta e muito oficial, porque eu conheço muito pouco do jogo, eu não joguei, não jogo, então eu evito muito falar sobre coisas que eu não conheço muito e que eu não tenho a intenção de testar. E por mais que eu tente, tem alguns assuntos que são muito difíceis de você desviar e esse tópico agora da revelação da quantidade de assinantes do WoW acaba caindo no meu colo o tempo todo. No último vídeo que eu fiz aqui, que foi um giro de notícias, apareceu uma ou outra pessoa comentando Ué, não vai falar do WoW? Como assim a notícia mais importante e você não vai mencionar aqui? Isso acaba aparecendo com bastante frequência, então vamos lá, vamos falar aí sobre esse tema. Resumo rápido aqui só para você se contextualizar. Um cara chamado John Hyde, que é um gigante dentro do World of Warcraft, fez uma apresentação em um evento grande que está acontecendo agora e lá ele revela um gráfico que mostra a população do WoW em alguma linha temporal do jogo. Esse gráfico por si só não revela número nenhum, mas como nós jogadores só precisamos de um fiapo de informação para fazer várias teorias, um youtuber que também é muito grande dentro do universo do World of Warcraft teorizou a quantidade de assinantes que o jogo possui com base nas informações que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui agora é o gráfico que foi apresentado pelo John Hyde e você vê ali que ele mostra essas linhas que teoricamente é a população do WoW em cada uma das suas fases. Repare que o gráfico começa a partir de 2016. Isso é muito importante porque a Blizzard até 2015, ela apresentava a quantidade de assinantes que ela possuía publicamente. Era uma informação que ela mostrava todos os anos e ela parou de fazer isso em 2015. Então o gráfico começa em 2016, que é o momento onde a Blizzard parou de apresentar esses números. Pois bem, o que o amigo youtuber fez foi usar como base a última informação que a Blizzard tinha dado em 2015 da quantidade de assinantes para tentar fazer um cálculo de quanto seria a quantidade de assinantes na expansão que veio logo na sequência em 2016. Na pesquisa que eu fiz aqui, parece que em 2015 a Blizzard revelou que tinha mais ou menos 5 milhões e 600 mil assinantes. E o amigo youtuber pegou uma frase que a Blizzard deixou em algum lugar, que eu não sei onde foi, mas era uma publicação oficial da Blizzard que dizia que no World of Warcraft Legion, que foi a expansão que veio em 2016, o jogo tinha uma performance um pouco melhor do que 2015. A palavra performance foi utilizada e não assinantes. Mas o amigo youtuber considerou que esse termo performance estava sendo usado para definir a quantidade de assinantes. Então ele entendeu que em 2016, na Legion, o jogo tinha um pouco mais de assinantes do que ele tinha na expansão anterior de 2015. Só que ele simplesmente trocou a palavra performance por assinantes, que é uma suposição. E pode até ser no final das contas, mas a verdade é que a gente não tem certeza absoluta do que a Blizzard quer dizer com performance melhor. É o número de assinantes? Fez mais dinheiro? Movimentou mais jogadores? O que quer dizer performance? É um termo que abre margens para a subjetividade. Mas beleza, ele interpretou que o jogo estar com uma performance melhor, quer dizer que ele tinha mais assinantes, então ele fez esse cálculo aqui, né? Se lá tinha 5 milhões e 600, então por aqui vai ter mais ou menos 5 milhões e 800. Ele jogou um pouquinho a mais, né? Já que a performance era um pouco melhor. E aí como ele, teoricamente, descobriu um ponto dessa curva, né? Ele descobriu um ponto do gráfico e qual era o valor desse ponto do gráfico, aí beleza, você faz as contas dos próximos números tranquilamente, né? Você faz um cálculo aqui proporcional das linhas do gráfico e você vai achar os outros números. Se você sabe um valor da linha do gráfico e encontrar os outros valores, não seria impossível de fazer de fato. E partindo do princípio que esse valor que ele encontrou aqui de 5.8 milhões é um valor real nessa linha do gráfico, hoje o World of Warcraft teria aí 7.2 milhões de assinantes ativos no jogo. Então, o número que a gente tá trabalhando aqui, ele não foi fornecido diretamente pra Blizzard. Ele foi uma estimativa, uma suposição feita por um youtuber, né? Com base em informações que a Blizzard já tinha dado no ano anterior e em frases que são um tanto subjetivas, né? E esse é o grande problema que existe nesse cálculo, né? Porque não tem como a gente ter certeza absoluta que esse número que foi avaliado aqui é um valor real, já que a gente não sabe em que posição do gráfico a expansão anterior de 2015 estava na realidade. Então, meus jovens, como eu achei que essa informação parecia muito teórica, né? Muito subjetiva e muito tendenciosa também, eu resolvi não falar muito sobre isso e não tratar ela como uma verdade absoluta, né? Principalmente. Eu, particularmente, não curto muito ficar tratando informações que são tão subjetivas, né? Como se fossem verdades absolutas e todas as matérias que eu vi, cara, estão falando Nossa, foi revelada a quantidade de jogadores de WoW de novo desde 2015, pá! Como se a própria Blizzard tivesse feito isso, né? E não é nem de longe a realidade da coisa. É claro que a Blizzard não vai fazer questão nenhuma de desmentir isso, né? Afinal de contas, esse número pra ela é extremamente interessante. As pessoas acreditarem que esse número real pra empresa é maravilhoso. Então, certamente, ela não vai fazer nenhum movimento, né? Pra poder confirmar que isso é real ou não. E como eu disse pra vocês, eu não jogo World of Warcraft, então eu não sei dizer, né? Na prática, se dá pra sentir isso dentro do jogo. Então, eu deixo essa pergunta pra você. Você que joga WoW agora, que está dentro do jogo, você sente esse movimento? Você sente essas 7 milhões de contas ativas ali? Você percebe que o jogo tá cheio, que tá movimentado, que tem gente pra fazer tudo? Porque 7 milhões de pessoas é muita gente pagando mensalidade jogando um game, né? Então, você que, de fato, joga o WoW, sente esse impacto dessa quantidade de pessoas, parece real pra vocês esse número? Deixa aí nos comentários. Mas é isso, meus jovens. Não tem muito mais o que florear sobre esse assunto. Esse é o tema. Foi assim que esse número foi atingido. Não é uma informação oficial. O cálculo foi feito dessa forma que eu desenhei pra vocês. E aí, se vocês quiserem acreditar, maravilhoso. Se vocês não quiserem também, não faz muita diferença. Mas a informação é essa. Como sempre, dá aquela interagida, né? Comentáriozinho, likezinho, dislike, compartilhamento. Vale tudo, meus jovens. Não deixa de interagir. Se você é novo aqui no canal e gosta de ficar antenado em tudo que acontece no mundo, dos MMORPGs, dos MMOs, dos jogos multiplayer de forma geral, se inscreva, meu jovem. Interaja com o vídeo também, porque isso certamente vai ajudar você a receber notificações dos próximos vídeos. E é isso mesmo. Vai ajudar. Pode ser que nem assim você receba ainda. Então, pelo menos, faça o minimozinho que não te custa nada. E tamo junto. Muito obrigado também a todos os membros aqui do canal, vocês que nos apoiam financeiramente, ajudam esse serviço a continuar adiante aqui no YouTube. Então, tem planos aí a partir de R$2,00. Todos eles são muito bem-vindos e eu agradeço vocês mais uma vez profundamente. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, nosso canal de clipes e reacts, onde eu trago cortes das lives que eu faço diariamente. Lives essas que eu tô fazendo agora em tudo quanto é plataforma, meu jovem. Tô fazendo na Twitch, no YouTube, no Twitter, até no Facebook, nunca tem ninguém. A gente tá fazendo tudo simultaneamente. Então, acompanhe a live na plataforma que você gosta mais. Se você gosta de acompanhar aqui no YouTube, tem um canal novo aqui no YouTube só pra gente fazer as lives, pra você que curte a plataforma. Então, acompanhe a live aonde você achar mais interessante. Agora eu tô fazendo em todas as plataformas possíveis, por enquanto. E a gente vai estendendo isso ao longo do tempo. Tem meu TikTok, meu Instagram também. Todos eles alimentados, né, rotineiramente. Siga tudo o que foi interessante pra você. Eu estou em quase todos os lugares, meu jovem. Você não vai escapar de mim. Pelo menos, eu acho que você não vai. Mas, enfim, a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço pra vocês. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho